Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a nova estreia da Netflix, a série Vandinha. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. A Netflix já me mandou a primeira temporada da série Vandinha e eu assisti alguns episódios pra trazer pra vocês as minhas primeiras impressões sobre essa série que chega na quarta-feira, dia 23 de novembro, com oito episódios na sua primeira temporada. A série vai trazer uma visão um pouquinho diferente sobre uma personagem que talvez seja uma das mais icônicas da cultura pop, que é a Vandinha Adams e a família Adams de uma forma geral, que marcou toda uma geração com já diversos filmes, séries, animações, enfim. Tudo que vocês imaginarem da família Adams, a gente já viu, esse é o poder dessa família. E agora a gente tá vendo uma releitura, né, uma visão um pouquinho diferente sobre essa personagem e principalmente focado nela, ao invés de focado mais na família toda. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, sem spoilers da série e amanhã a gente deve ter um vídeo com spoilers por aqui. Então me conta já se vocês estão animados pra assistir a série da Vandinha. Eu confesso que era uma das minhas estreias mais aguardadas do ano e obviamente que tudo isso já começa porque a gente está falando de Jenna Ortega no papel principal, ou seja, Jenna como Vandinha Adams. Então já vamos começar a falar sobre ela. A Jenna Ortega é uma atriz que tem ganhado cada vez mais espaço dentro de produções, dentro de Hollywood. Ela é uma atriz que tem se destacado muito, né, quem não lembra dela, em Pânico 5, que foi simplesmente maravilhosa. E ela também tem ganhado bastante notoriedade como uma excelente atriz para filmes e séries e coisas de terror, ou pelo menos voltados aí pra esse gênero, né, de produções. Então eu acho que essa escolha dela pra Vandinha Adams foi bem acertada, né, pela parte da Netflix e pela parte do Tim Burton, que é o produtor da série e também diretor, né, dos episódios. Então com certeza foi uma escolha bastante acertada deles, porque a Jenna, ela não só tem ganhado um grande número de fãs, né, e tem se destacado bastante, como ela também é uma excelente atriz, né. Eu acho que a gente já viu vários tipos de trabalhos diferentes dela, e eu acho que o que eu gosto muito sobre ela é que ela consegue ir de coisas mais sérias, mais pesadas, mais dramáticas, pra coisas um pouco mais divertidas, mais leves, mais engraçadas, pra um filme slasher, né, pra uma série com uma personagem tão icônica. Querendo ou não, era sim uma tarefa difícil de você, né, estar à altura de uma personagem que marcou tantas gerações e que já foi vista de tantas formas diferentes. E eu acho que com certeza, pra mim pelo menos, né, uma das coisas que mais me atrai em relação à série é o fato da gente ter a Jenna Ortega ali e é o fato dela trazer pra Vandinha elementos que fazem a gente se conectar com essa personagem como sendo a personagem que a gente já conhece, né. Então desde falas que ela tem, até os trejeitos, né, até as roupas, que não é só uma roupa, né, ela não tem só aquela roupa clássica da Vandinha. A direção de arte dessa série conseguiu trazer toda essa estética da personagem pra diversas roupas diferentes, né. Então eu acho que tudo isso é muito legal, mas também eu acho que é uma Vandinha que só a Jenna Ortega poderia entregar pra gente, né. Ela é bem debochada, bem divertida e mesmo quando ela tá falando coisas absurdas, que a gente sabe que são absurdas, né, então, ah, e daí a gente, sei lá, foi acampar e rolou um assassinato em grupo e tal, e ela, tipo, se diverte com isso porque ela fala essas coisas que são estranhas, mas pra família dela são normais. Então eu acho que ela consegue entregar muito bem esse equilíbrio, né, entre uma personagem que a gente já conhece e uma visão realmente um pouco nova e diferente dessa personagem. Uma coisa que eu acho que a gente precisa estabelecer logo de cara e destacar aqui pra vocês é que essa é sim uma série adolescente. Eu acho que talvez pelo apelo tão global, né, que a família Addams tem, eu não sei se essa era a impressão que eu tinha da série através dos trailers e, enfim, das fotos e de tudo que a gente viu antes da série estrear, mas eu acho que logo no primeiro episódio fica bem claro que a ideia é trazer uma série mais adolescente mesmo. Pra mim, óbvio, isso não é um problema, né, eu acho que como uma série adolescente, ela se coloca num lugar de ser uma série diferente do que a gente tá acostumado a ver, de ter focos diferentes, mas quando a gente olha a estrutura geral, a gente tem uma menina que vai estudar numa escola aonde ela não se encaixa, né, aonde ela se sente diferente das outras pessoas, mesmo que essa escola seja uma escola para os excluídos, né, que é a Nevermore Academy, e a gente tem o tal do mistério de assassinato, que é cada vez mais popular, né, principalmente dentro desse gênero mais adolescente, e que vai, enfim, permear aí a história da Vandinha dentro da escola. Mas ela é, sim, uma série adolescente, e eu acho que como uma série adolescente, ela consegue tanto trazer momentos mais clichês e situações mais clichês, quanto, né, colocar um pouco essa personalidade que a Vandinha e que a família Adams tem de uma forma geral. Então, pra mim, foi um equilíbrio excelente entre essas duas coisas, né, que a série tava tentando atingir e tava tentando trazer pra dentro dela. Além de tudo isso, eu particularmente gostei bastante dos personagens. É óbvio que a Vandinha e o Mãozinha, eles são muito clássicos, né, e muito icônicos ali, e óbvio que eles são super divertidos. Mas a Vandinha tem uma colega de quarto, que é a Inid, que ela é muito diferente da Vandinha, e ao mesmo tempo ela é claramente uma pessoa excluída, né, ela é claramente uma pessoa que não se encaixa. Então eu acho que eles trazerem isso pra dentro dessa escola, onde todo mundo é excluído. Mas ainda assim, a Vandinha é estranha. Mas a gente tem que lembrar que todos eles são estranhos, ou eles são, né, criaturas sobrenaturais, ou eles têm superpoderes, ou eles só são estranhos mesmo. E ainda assim, dentro de tudo isso, né, dessa estrutura escolar, a gente tem os populares, né, os que todo mundo olha, né, e todo mundo admira e tudo mais. Então a gente tem uma estrutura escolar parecida, mas ao mesmo tempo a gente é lembrado o tempo todo de que eles também são os excluídos, e eu acho que isso traz personagens muito interessantes. Particularmente eu adorei a Inid, né, que é a colega de quarto da Vandinha. Eu acho que tudo isso gera um elenco adolescente, né, um elenco teen, muito legal e muito interessante, porque os personagens são muito diferentes, eles são estranhos, mas ao mesmo tempo eles encaixam também dentro de papéis mais estereotipados de escola, né, que a gente tá acostumado a ver. Então eu acho que tudo isso traz um equilíbrio muito divertido pra série. E além de tudo isso, a gente tem duas professoras, né, a gente tem um elenco adulto com nomes muito grandes, mas eu acho que dá pra gente destacar com certeza, principalmente, a diretora da escola, que é interpretada pela Gwendolyn Christie, e a professora de biologia, que é interpretada pela Christina Ricci. Então, assim, são dois nomes muito grandes e que trazem esse elenco todo. Então a gente tem uma mistura muito legal de pessoas mais jovens, mas que fazem personagens muito carismáticos, de atores e atrizes mais conhecidos, que fazem personagens que são personagens de apoio, né, que estão ali pra, óbvio, dar continuidade pra série e pra história, mas que acabam ficando mais em segundo plano, mas que trazem um pouco mais essa força. Então eu acho que as escolhas foram muito acertadas pro elenco, eu acho que é um lugar onde a gente pode destacar, né, a série. Então, com certeza isso é muito legal. Além de tudo isso, eu acho que não tem como a gente falar de Vandinha e não falar da estética, porque afinal de contas o Tim Burton é muito conhecido pela sua estética, né, pela sua estética esquisita. E eu acho que nessa série ele até dá um passo pra trás, né, as coisas não são tão esquisitas quanto a gente tá acostumado a ver, eu acho até que não são tão sombrias quanto outros trabalhos dele, né, então se você, enfim, acompanha o diretor há muitos anos e já viu vários outros projetos dele, vocês sabem que ele brinca muito, né, principalmente com jogos de luz e sombra, né, com uma coisa bem mais sombria, até mais colorida, porém colorida de um jeito muito específico, né, então tons mais frios, ele vai puxando bem mais pra um lado, não chega a ser preto e branco, né, não chega a ser sem cor, mas é uma coisa bem mais morta, basicamente é por aí que ele busca na estética dele, né, e eu acho que em Vandinha ele consegue também mesclar um pouco da estética dele com algo diferente, então é muito claro que a Vandinha, ela é o centro da estética dele, no sentido de ser um ponto com menos cor, né, com uma coisa mais neutra e mais sombria e mais obscura, né, porque a Vandinha é bem pálida e usa só roupa preta e, enfim, né, ela tá sempre assim, mas também que ele coloca ela em ambientes aonde tem mais cor em volta e isso, óbvio, cria um contraste que é sempre muito interessante. Então a fotografia da série, a direção de arte são coisas que vale a pena você também reparar, né, você assistir porque é muito agradável de ver, eu acho que ajuda muito a criar essa narrativa da série, né, e eu acho que tendo o Tim Burton como um nome, né, tão grande assim por trás dessa série, eu acho que era óbvio que isso seria de fato algo a ser destacado dentro da história. Em relação ao roteiro, né, em relação à história em si, como eu falei pra vocês, a gente tem o mistério de assassinato, a Vandinha, então, ela vai pra essa escola, que é a Nevermore Academy, que é uma escola para excluídos, e que vai trazer uma pegada sobrenatural. E aí no meio de tudo isso tem uma coisa, né, algo está matando pessoas e deixando um rastro de corpos, e aí a Vandinha, ela acaba se intrigando por esse mistério, porque ela entende que tem algo a ver com ela ali, né, dentro de tudo que tá acontecendo, e aí ela decide investigar por ela mesma, pra ela tentar descobrir o que tá rolando com aquele povo. Então, né, lá se vai ela começar essa investigação. Eu, particularmente, eu acho que a série tem um ritmo muito bom. Ela não é aquela série que faz o infodump, né, que começa a jogar um monte de informação sobre o mundo, sobre o universo, sobre os poderes, sobre a mitologia, sobre um monte de coisa. Então eles sabem dosar bastante isso, pra que você não fique nem 100% perdido, né, no que tá acontecendo, e nem, assim, saturado de tanta informação o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, eu acho que eles conseguem também mesclar essa parte do mistério, né, e, enfim, disso que tá acontecendo, com a vida da Vandinha na escola, né, e com ela tentando, de qualquer forma, se adaptar, se encaixar, e ainda mais com esse embate que existe entre os excluídos e os normes, né, que são as pessoas normais que moram ali na cidade, que é perto da escola, e que não gostam, né, das pessoas da escola. Então tem meio que esses três pontos, né, a gente tem então um triangulozinho, que tem essas três coisas, que eu acho que elas estão sempre num equilíbrio bem legal dentro dos episódios, pra você não sentir que a série tá te enrolando muito, né, pra desenvolver aquele mistério, e pra você entender o que tá acontecendo, porque ela vai sempre te dando pistas e dicas novas, e tipo assim, ah, então, na verdade o assassino é assim, né, ah, na verdade, então tá acontecendo isso. Então ela vai sempre te jogando pra um lado ali da investigação, mas ao mesmo tempo ela mantém um equilíbrio legal entre coisas mundanas da escola que acontecem. Então uma aula que eles têm, né, enfim, um baile da escola que acontece, então eles vão colocando isso em várias situações, e eu acho que isso traz um equilíbrio e um ritmo muito legal pra série, entre todas as coisas, né, e realmente foi uma série que me surpreendeu bastante. Eu tava com expectativas bem altas, e eu confesso que eu me diverti bastante, não sei se é porque a gente está passando por um momento onde a gente está um pouco órfão de séries adolescentes com uma pegada mais sobrenatural, né, já com uma premissa mais voltada pra esse tipo de coisa, e eu confesso que eu gostei muito desse equilíbrio da Vandinha, de quem tem superpoder, de quem é uma criatura sobrenatural, de como tudo isso é muito naturalmente colocado ali dentro da série, né. Então talvez seja uma mistura de tudo isso, mas eu realmente me surpreendi bastante com a série, gostei muito, e eu tô muito animada, espero que essa série seja renovada. Então aproveitem e já se inscrevam aqui no canal, me contem se vocês estão com expectativas também pra série da Vandinha, me contem o que vocês estão esperando, se vocês já vão maratonar a série assim que ela estrear, e não esquece de se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!